Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, meus irmãos que estão aqui presentes, bom dia também os que estão nos acompanhando. É uma alegria poder, de novo, estar aqui nessa ocasião, nesse congresso, para juntos continuarmos enchendo as nossas talhas e fazermos a experiência do milagre, da misericórdia e da graça de Deus sobre nós. Então, para quem não sabe ainda, embora não seja lá essencial a salvação, mas é importante dizer, meu nome é Alessandra, eu venho lá da Paraíba, uma terra pela qual eu sou apaixonada, sou fundadora da comunidade Remidos no Senhor e fizemos, esse ano, 31 anos de fundação. É alguns dias já de rojão, como nós costumamos dizer. Moro em comunidade de vida, sou casada, tenho filhos e tenho uma netinha, a coisa mais linda do mundo. Por que é importante a gente dar toda essa biografia? Pelo menos para vocês saberem com quem estão falando. Isso é importante. Mas vamos ao que interessa. Foi pedido pelos meus irmãos, que graças a Deus estão aqui dando apoio moral, que eu partilhasse com vocês sobre formar líderes para perpetuar o carisma. Vamos repetir isso? Formar líderes para perpetuar o carisma. Então, repita comigo. Carisma, fundador, perpetuar. Agora faça assim, eita, difícil. Bom, vamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, talvez recapitulando, mais do que aprender. O que é um carisma? Nós já sabemos. Uma graça que nos é dada pela benevolência divina e nos é dada para o bem da igreja e para o bem da humanidade. Uma graça que é um dom vital e que precisa ser mais descoberto do que definido. E aqui já começa para nós um grande desafio, porque nós normalmente temos uma certa ansiedade, uma sadia ansiedade. Não sei se vocês conhecem essa. Uma sadia ansiedade para querer definir, fundamentar, explicar, escrever sobre o carisma. Calma! Nós precisamos aprender e entender. É uma graça. Deus deu essa graça. Nós precisamos mais descobri-la. E nós fazemos essa experiência de descobrir a graça num caminho de interpretação, muitas vezes, de nós mesmos. Aqui já começo a falar da figura do fundador ou da fundadora. Que se trata de um homem e de uma mulher ou de uma mulher comum. Você não é fundador ou fundadora porque os anjos levaram para Deus o seu currículo e Deus começou a olhar e viu aí, cara, esse aqui dá, esse aqui vai. Não. O fundador, a fundadora, por que Deus escolheu? Não sei. E é bom nem saber. Tem umas coisas que é bom a gente nem saber. Mas Deus escolheu na sua gratuidade. Deus escolheu na sua gratuidade. E essa pessoa que recebeu de Deus esse dom e essa graça, ela precisa caminhar. Porque agora, com essa graça e com esse dom, ela tem um longo trabalho pela frente. E o seu trabalho é de moldar a sua vida, de descobrir-se, enquanto pessoa, à luz daquele carisma, à luz daquela graça, à luz daquele mistério de Cristo. Descobrir, meus irmãos, muito mais do que definir. Interpretar a partir das experiências vocacionais que o próprio Deus vai proporcionando ao longo da nossa história. E não interpretá-lo nos livros. Sim, vai chegar um momento que nós vamos precisar dessa ajuda, dessa teoria jamais elaborada, mas o primeiro momento, o primeiro tempo da jornada, é tempo de descobrir o que Deus nos deu na vida. Como diria o nosso querido Mons. Jonas, na oficina da vida. Nos enfrentamentos, naquilo que vamos encontrando e passando. Aí sim, nós vamos começar a entender que existe uma força, existe uma graça, existe algo dentro de mim que vai me levar a dar uma resposta, a tomar decisões, a entender, a ter ideias, a partir da força de uma graça que está dentro de mim. Está entendido isso daqui? Sim? Vocês são bons entendedores? A vida de um fundador, de uma fundadora, ela precisa apontar para o mistério de Cristo. O que que de Cristo, o que que da intimidade de Cristo foi metido? Qual a singularidade de Cristo que está mais dentro de você? Então, a vida desta pessoa precisa começar a comunicar isso. Um homem e uma mulher não se torna fundador porque ah, caramba, eu acordei nessa madrugada com uma ideia legal. Eu vou fundar uma comunidade. Sabe o que que vai fazer se for por aí? Afundar. É diferente. Não, ó, eu vou fundar. Já escolhi até o nome. Escolhi o nome, escolhi o desenho para ser a logo. Não. O fundador ou a fundadora não é porque criou um organismo. Não é porque escreveu uma regra, um regimento, um estatuto. Outros podem fazer isso, sabia? Mas um fundador, uma fundadora, o é porque na vida dele a obra de Deus começa a ser revelada. a obra de Deus, o fundamento que Deus está dando para iniciar um novo gênero de vida evangélica vai aparecendo. E aí outros até podem ir colhendo, aprendendo, interpretando e escrevendo. Mas se tem quem escreve, mas não tem quem encarna o mistério, não existe fundador, não existe fundação. nós precisamos entender isso, meus irmãos. E nesse sentido, nós precisamos compreender que um carisma que nos é dado por Deus, nós precisamos acolher este carisma, nós precisamos encarnar na nossa vida, o que significa isso? É tornar ele dia a dia, é tornar ele concreto, modo de viver, de forma que ele se torne visível e até palpável. Então nós precisamos acolher, nós precisamos encarnar e enquanto nós encarnamos, nós vamos clarificando, nós vamos tornando este carisma claro para a comunidade, para a igreja, para o mundo. E à medida que ele vai ficando claro, nós vamos então fazendo o movimento de comunicar. Nós podemos comunicar pregando, nós podemos comunicar compondo canções, nós podemos comunicar escrevendo livros, sim, nós podemos. Mas a comunicação efetiva que realmente vai solidificar um carisma não é aquela que eu simplesmente escrevo e prego no mural da minha casa e da minha comunidade, mas é aquele que eu apresento no meu modo de viver e de responder todos os dias aos desafios da vida. Acolher, encarnar, clarificar, logicamente aí eu já estou comunicando. Então, se acolho, se encarno, se clarifico, se comunico, eu vou começando a viver um processo de solidificação desta vocação, deste carisma, deste dom que nos foi dado. Isso é um processo e ele precisa ser progressivo e perene. Um caminho progressivo e perene e progressivo para perpetuar o carisma. Depende desse caminho, depende desse caminho. O ídolo fazia referência aqui ainda há pouco a uma frase do padre Wagner de que nós podemos deteriorar um carisma. Podemos deteriorar, podemos enterrar, podemos perder, podemos estragar, podemos atrofiar. Vocês acham que nós não temos habilidade suficiente para isso? Hã? Claro que temos. então é um grande desafio, é um caminho, leva tempo, meus queridos, e nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter um coração humilde, nós precisamos pedir muito ao Espírito Santo a purificação das nossas intenções, que nos dê retidão para que realmente o nosso desejo, a nossa vontade seja torna claro e solidificado aquilo que nos foi dado, porque é o que nos é pedido pelo Senhor. É um caminho, é um caminho, e é um caminho que vai durar a vida toda. Às vezes, a gente fica assim, ah, quantos anos a sua comunidade tem? Aí, 31. Ah, então já é. Tarimbada, olha, menino, a gente pode cair do banco com 31 anos. quantos anos a sua comunidade tem? Dois aninhos, a bichinha é quase nada insignificante. O que é isso, menino? Não importa se dois, se três, se dez, se trinta, se quase cinquenta. Nós estamos neste caminho. É um caminho e ele vai durar a vida toda, sobretudo da figura do seu fundador. Ah, então, porque quando o fundador morrer, ai, meu Deus, se acaba tudo, a casa cai, fica agora, o gato debaixo da cama miando. Não! Não! Ele vai continuar solidificado, sendo comunicado. Nós precisamos entender isso, porque isso é fundamental para que realmente a gente consiga isso que hoje para nós já é uma maneira de olhar lá na frente. como perpetuar o caminho ou carisma. E esse caminho o fundador não faz sozinho, não. Andorinha só não faz verão, não. Esse caminho o fundador faz junto, sobretudo, com os seus primeiros discípulos, a primeira geração, sobretudo, do carisma, da comunidade. O fundador ou fundadora, aqui eu não vou ficar dizendo um ou outro, quando você é fundador, você já entende a fundadora também? Ele recebe, faz parte da graça que ele recebe exercer uma certa atração sobre as pessoas. Não é porque ele tem um poder de persuadir, mas é porque o que ele vai apresentando, estampando na vida vai causando uma espécie de ressonância naquelas pessoas que também receberam a mesma vocação. Então, nesse sentido, ele tem um poder, uma força, melhor dizendo, de atrair. É natural. São os primeiros que chegam, os primeiros discípulos, que vai compondo também aquele primeiro tempo, aquela primeira hora da comunidade, do carisma. Agora, o grande desafio não é só juntar, meus irmãos. o grande desafio é juntar, não é só juntar, é formar e caminhar para. O grande desafio para formar discípulos, para formar aqueles que vieram atrás de nós porque foram olhando o modo como nós fomos respondendo à graça que estava dentro de nós e que nos impulsionava e foram assim ficando admirados, maravilhados. É isso que eu quero para a minha vida? Então, ótimo, vem, vamos andar. Mas vamos andar como? Vamos andar para onde? Aonde queremos chegar? Como então formar esses discípulos? Primeira coisa, senhores fundadores e fundadoras, nós não formamos discípulos para nós. nós não formamos membros para uma instituição. Nós precisamos formar discípulos para serem autênticos e corajosos seguidores de Jesus Cristo. Nós precisamos formar discípulos não para nos amar e ser assim apaixonado e eu dou a vida pelo meu fundador. Desce daí, senão tu morre e o que é pior vai matar. nós precisamos formar discípulos para amar apaixonadamente Jesus ao ponto de chegando aquela hora em que o fundador não poderá mais ir adiante. Aconteceu com Moisés. Pensa. Aquela luta todinha, aquela trabalheira todinha na hora da melhor parte. Fica aí, meu filho. Daqui para frente tu não vai. ninguém merece chegar no céu e eu quero entender isso. Mas nós precisamos formar discípulos que aconteça o que acontecer com o fundador ele possa olhar para essa pessoa que no primeiro tempo o atraiu e dizer você não pode mais ir não tem problema muito obrigado reza por mim porque eu continuo porque a minha paixão é por Cristo o Cristo que apareceu na sua vida e desse jeito a gente vai lidando melhor com determinados sofrimentos e com determinados desafios vocês não batam muita palma não que eu me perco mas meus queridos formar para seguir Jesus Jesus mesmo ele chamou discípulos e ele se empenhou na formação de seus discípulos como lideranças e a metodologia de Jesus foi venha me siga e eu vou fazer de vocês pescadores de homens foi caminhar com ele viver com ele aprender dele aprendei de mim eu sou manso aprendei de mim eu sou humilde aprendei de mim o servo não é maior do que o seu senhor aprender com Jesus olhar para a vida de Jesus fazer como Jesus sobretudo nesse aspecto em que Jesus diz vocês discípulos não são maiores do que eu que sou mestre em dois contextos Jesus fala isso um quando primeiro quando está falando aos seus discípulos sobre a ação o ir a missão e as consequências dela as perseguições os sofrimentos os desafios não se preocupe não não estranhe não estremeçam não se assustem porque vocês não são melhores superiores ao mestre é como eu faça como eu fiz aguente como eu aguentei reajam como eu reagir pensem pensem como eu pensei e a segunda ocasião em que Jesus fala isso é quando ele exorta a sua comunidade sobre o modo de relacionar-se lá no lava-pés vocês viram o que eu fiz? ah viram né? foi muito bem vocês não são maiores do que eu o servo não é mais do que o seu senhor do jeito que vocês me viram lavar os pés uns dos outros servir a vocês façam do mesmo jeito e desse modo Jesus ia formando os seus discípulos na experiência prática da vida formar lideranças meus queridos não é uma coisa simples nunca foi assim como educar um filho não é uma coisa simples assim como capacitar e treinar um bom profissional também não é uma coisa simples preste atenção às vezes nós pensamos cometemos o equívoco hoje está muito em voga graças a Deus tem seu aspecto muito positivo de nós vivermos assim ver as comunidades procurando formação 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 quem quer formação aí a propósito levanta a mão duas três pessoas o resto pode ir para o almoço então fica somente os dois ou três que querem formação e parece que nós vamos assim por um zelo um zelo uma retidão de zelo e nós vamos nos enchendo de conteúdos e conteúdos teorias e teorias e vamos enchendo a comunidade com as nossas teorias ah, mas a minha teoria vem lá do dicionário teologia da vida consagrada ah, mas o meu a minha teoria vem lá do diário não sei de que ótimo tudo bem isso é importante isso é necessário mas olha teoria enche juízo entendeu? teoria enche juízo o que encarna é a experiência prática médico o estudante na universidade de medicina passa lá todo um tempo em teoria mas ele tem que ir para a prática o professor do mesmo jeito o engenheiro do mesmo jeito você quer ver uma tristeza um jovem termina um curso de universidade ele faz assim eu tenho toda a teoria mas o meu estágio foi pouco ver o drama de se entrar no mercado de trabalho você chega com um monte de diploma eu fiz curso disso doutorado disso pós-doutorado daquilo certo e quais são as suas experiências práticas não é assim? então essa importância de formar os nossos discípulos formar a nossa comunidade chamando a atenção para a experiência prática para o modo como nós estamos nos comportando para o que estamos preste atenção isso aqui aconteceu o que que eu faço com isso aqui? o que que isso daqui me fala? me fala inclusive a partir do que em mim precisa ser mudado na comunidade precisa ser mudado nos formadores precisam ser mudado no fundador precisa ser mudado nós precisamos prestar atenção a isso porque nós estamos enchendo as nossas comunidades de um ativismo de um ritmo de um de horário uma carga horária intensa onde a gente já nem se encontra mais onde a gente já come vexado porque não dá tempo e estamos enchendo de teoria teoria e você olha para dentro da comunidade e você vê ela esvaziando você vê ela enfraquecendo você vê ela mais desunida do que unida você vê ela mais abatida do que ardente e aí a gente fica procurando solução correndo atrás de curso eu não tenho nada contra os cursos vocês já entenderam mas eu estou chamando a atenção para um aspecto muito sério da nossa realidade nós temos uma experiência na nossa comunidade que nós chamamos assim do método Moisés Josué e Caleb esse método é você colocar o mais novo com o mais antigo para trabalhar e aprender juntos e aí a gente precisa estar sempre muito vigilante tendo cuidado porque há um risco de o mais antigo não valorizar o mais novo porque ele é a fonte ele não é a caixa ele é a fonte da experiência então não sobra nunca espaço para o outro também iniciar um protagonismo então não é só botar o mais novo com o mais velho mas como é que esse mais novo e esse mais velho vai andar o mais novo pode nos ensinar também e nos ensina e obviamente o mais velho também ensina e muito ao mais novo então nós precisamos fazer esse caminho para de fato já desde agora e fazendo a comunidade crescer numa postura num jeito num modo de viver saudável e deixando bem claro para a comunidade já no seu modo de viver como valores dentro de seus valores um processo que é natural a continuidade o quem começou quem vem junto quem vem depois o que vai depois isso é natural abra por favor a bíblia de vocês no evangelho de São Mateus vou trazer para vocês duas referências bíblicas para a gente poder entrar um pouco mais ainda agora nessa questão de como ir perpetuando passando até Mateus 17 versículos de 1 a 8 o evangelista narra assim para nós seis dias depois Jesus tomou Pedro Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar a parte sobre uma alta montanha e ali foi transfigurado diante deles seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz e eis que eles apareceram Moisés e Elias conversando com ele então Pedro tomou a palavra disse a Jesus Senhor é bom estarmos aqui se queres levantarei aqui três tendas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e uma voz que saía da nuvem disse este é o meu filho amado em quem me compraso ouvio palavra da salvação meus irmãos tentem imaginar a cena Jesus no monte transfigurado olha Mateus está descrevendo o rosto dele luminoso as vestes alvejadas Moisés e Elias dialogando com ele um espetáculo perceba como Mateus conta para nós na hora desse espetáculo Pedro entra em cena Jesus com licença sem emoção nenhuma Jesus com licença desculpa atrapalhar a conversa de vocês mas se o senhor quiser nós podemos fazer aqui três tendas aí o pai não sei não não acredito que Pedro está fazendo isso uma sombra o envolve ei este é o meu filho amado silêncio ouviu claro que o mistério é bem outro não é gente mas pego essa palavra e esse comportamento para dizer olha como somos parecidos os irmãos nós mesmos fundadores e discípulos membros que nós estamos formando para continuar nós temos hoje uma tendência de ficarmos muito maravilhados com o exterior com o estrutural e nos esquecemos de aprofundar de mergulhar de descer mais profundamente naquilo que realmente é o essencial que é o mistério de Cristo porque o que vai perpetuar o carisma nas nossas comunidades não são os nossos edifícios não são as nossas obras sociais não são nossos ministérios de arte de formação disso ou daquilo não veja o mundo mudou o comportamento das pessoas mudou a história está mudando e a gente começa a perceber que o que a gente fazia já não funciona mais do mesmo jeito e a gente fica querendo qual é o problema ei o que vai perpetuar o que vai segurar é esse ser envolvido pelo mistério e ouvir o filho ouvir o filho fazer a experiência profunda e não somente assistir fundadora a responsabilidade maior para isso é sua a responsabilidade maior de levar a formação o caminho formativo da sua comunidade por essa realidade é sua e isso não é fácil isso não é simples e você não vai fazer isso tão somente transmitindo com palavras mas sobretudo desvelando a obra de Deus na sua vida sabe aquela palavra bem corajosa olhe pra mim me imite diz Paulo eu imito Jesus Cristo precisamos estar atentos a isso uma outra palavra pega lá agora a segunda de reis capítulo dois no versículo primeiro eis o que aconteceu quando Yavé arrebatou Elias ao céu no turbilhão Elias e Eliseu partiram de Guigal e Elias disse a Eliseu ficai aqui pois Yavé me enviou até Betel mas Eliseu respondeu tão certo como Yavé vive e tu vives não te deixarei e desceram a Betel os irmãos profeta que moravam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram lhes sabe que hoje Yavé vai levar teu mestre por sobre tua cabeça ele respondeu sei calai-vos Elias lhe disse Eliseu fica aqui pois Yavé me enviou só até Jericó mas ele respondeu tão certo como Yavé vive e tu vives não te deixarei e foram para Jericó os irmãos profetas que moravam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhe disseram sabes que hoje Yavé vai levar teu mestre por sobre tua cabeça ele respondeu sei calai-vos Elias lhe disse ficai aqui pois Yavé me envia só até o Jordão mas ele respondeu tão certo como Yavé vive e tu vives não te deixarei e partiram os dois juntos cinquenta irmãos profetas foram também e ficaram parados a distância ao longe enquanto eles dois se detinham à beira do Jordão então Elias tomou seu manto enrolou bateu com ele nas águas que se dividiram de um lado e de outro de modo que ambos atravessaram a pé enxuto depois que passaram Elias disse a Eliseu pede o que queres que eu faça por ti antes de ser arrebatado da tua presença e Eliseu respondeu que me seja dada uma dupla porção do teu espírito Elias respondeu pedes uma coisa difícil todavia se me vires ao ser arrebatado da tua presença isso te será concedido caso contrário isso não te será dado e aconteceu que enquanto andavam e conversavam eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separavam um do outro e Elias subiu ao céu no turbilhão Eliseu olhava e gritava meu pai meu pai carro e cavalaria de Israel depois não mais os viu e tomando suas vestes rasgou-a em duas apanhou o manto de Elias que havia caído e voltou para a beira do Jordão onde ficou tomou o manto de Elias que havia caído dele e bateu com ele nas águas dizendo onde está Yavé o Deus de Elias bateu também nas águas que se dividiram de um lado e de outro e Eliseu atravessou o rio os irmãos profetas de Jericó viram no a distância e disseram o espírito de Elias repousa sobre eles palavra do Senhor nós encontramos nesse episódio um caminho um trajeto que nos faz entender o que significa esse perpetuar o carisma mas sobretudo também esse processo de passagem depois do decreto do modo próprio do Papa sobre essa coisa de mudança de moderador de fundador que não deve ficar há uma confusão tão grande nisso nós ficamos assim nós temos uma tendência de ir aos extremos e já começamos então agora a tomar as providências de pegar tudo que é fundador e joga fora porque essa raça já deu o que tinha de dar ei desce daí senão tu morre não é bem assim o processo de passagem do fundador do moderador isso é um processo natural e nós precisamos ter maturidade para isso nós precisamos prestar atenção o que acontece na igreja as direções que estão sendo dadas as decisões que estão sendo tomadas não é ameaça não é punição é condução é pastoreio nós precisamos olhar com maturidade com serenidade mas meus queridos falando em perpetuar um carisma e formar liderança para isso assim como Elias fez com Eliseu um trajeto um caminho passou por Betel passou por Jericó e pelo Rio Jordão Betel significa símbolo de oração nós precisamos levar os nossos irmãos a aprender a rezar e a rezar sobretudo a espiritualidade que é própria do mistério de Cristo que traduz a minha vocação não simplesmente uma reprodução de devoção nós estamos esvaziando as nossas comunidades nós estamos esvaziando os nossos carismas com isso nós não estamos dando passos de amadurecimento de aprofundamento e o que não aprofunda fica na superfície com os ventos se vai meus irmãos nós precisamos caminhar e ir com os nossos irmãos a Betel ensinar a nossa comunidade a rezar descobrir no caminho o que é de fato a espiritualidade própria da novidade que lhe foi dado nós precisamos levar os nossos irmãos nesse processo formativo a Jericó Jericó é o lugar das batalhas dos enfrentamentos das lutas e nós precisamos ensinar a comunidade a lutar do jeito certo nós precisamos ter muito cuidado porque batalha espiritual é uma realidade extraordinária belíssima e nos diz respeito diz respeito a todo o caminho da igreja enquanto ela estiver aqui mas nós estamos enchendo a nossa realidade de batalha espiritual de comportamentos de imediatismo de consumismo religioso nós não estamos treinando as nossas comunidades para sofrer as demoras de Deus nós não estamos computando dentro do processo de batalha espiritual os nãos de Deus porque sois amados filhos e não bastardo eu corrijo eu digo não a você e assim nós vamos tendo uma comunidade fragilizada porque qualquer aperreio no juízo nós vamos resolver faça aí um jejum de 350 dias que nos tanto resolve ei aí nós vamos produzindo e proporcionando uma espiritualidade adoecedora precisamos ter cuidado o Jordão é o símbolo da travessia do ir além dos avanços Elias fez Eliseu fazer esse caminho com ele nós estamos vivendo tempos difíceis é fato mas vamos acabar com essa ladainha de edifício 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 é tão difícil edifício 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 deixa o edifício para lá para ver se a gente anda mais rápido e a gente responde porque não falta em nós graça não falta força não falta Espírito Santo e o que está em nós é muito maior do que essa loucura que está aí fora nós precisamos fazer com os nossos discípulos esse treino ensinar a avançar ensinar a olhar para a estrutura e ver bom, foi bom até aqui mas agora isso não funciona mais ai não não vai botar a lembrancinha nem no museu da comunidade ô meu irmão desce daí senão tu morre nós precisamos avançar ai gente chega perto do coração quando eu lembro como era que a gente fazia e não faz não vai filho nem faz nem vai fazer mais para frente para frente para frente precisamos entender olhe, olhe preste atenção mudou como está isso é ir ao Jordão veja que nesse caminho todo tinha sempre uma turma que ficava zumbindo no ouvido de Eliseu ei Deus vai levar Elias ei Elias vai passar gosto de Eliseu Bruto vai, cala a boca precisa estar lembrando disso vai passar mas o que é bonito Eliseu com respeito não com idolatria com respeito não com idolatria ele faz todo o caminho com Elias veja uma palavra chave caminhando e conversando caminhando e conversando caminhando e conversando cuidado com essas posturas de vida onde a gente não tem uma vida comum onde a gente fundador formador só traz conhecimento não troca ideias isso é adoecedor quando Elias é arrebatado num de repente há um grito em Eliseu pai pai meu pai carro e cavalaria essa frase significa a força a força de Israel a força de um povo a força de uma comunidade está na profecia Eliseu vive um luto ele rasga suas vestes ele esbraveja como todo mundo que sente uma dor profunda que é de Deus onde ele está mas ele toma o manto de Elias e ele faz um caminho belíssimo sinalizando que todo discípulo bem formado entendeu ele volta ele atravessa de volta ao Jordão para dizer meus queridos que para perpetuar o carisma nós precisamos estar atento às mudanças às exigências de mudança mas nós não podemos nos perder das origens nós precisamos voltar e entender realmente o que é genuíno entender o que é genuíno voltar voltar termino acho que já está quase na hora de terminar dizendo para vocês aquela palavra de nosso senhor lá no apocalipse conheço tuas obras tuas construções tuas lutas sei o quanto detestas as obras do pecado assim como eu é familiar essa palavra para vocês? é ou não? alguém está dizendo ainda não cheguei nessa parte no estudo bíblico apocalipse 2 conheço toda a tua estrutura mas tem uma queixa contra você arrefeceste o teu primeiro amor esfriaste no teu primeiro amor ah não precisa se desesperar nem pensar em suicídio tem jeito volta mas primeiro lembra-te onde caís volta ao amor primeiro queridos o amor primeiro aquele que mudou a nossa história nos tornou fundador nos tornou consagrado nos tornou membro de uma comunidade aquele amor primeiro que nos levou a fazer loucuras de mudar toda a rota da nossa vida ele não pode esfriar tudo pode acontecer dentro de uma comunidade inclusive nada mas esse amor não pode esfriar entendeu? essa paixão por Cristo não pode esfriar vocês vão estragar meus últimos dois minutos sabe qual é a característica do amor primeiro e você vai poder dizer assim poxa voltei estou nele é você olhar para você e conseguir todos os dias ou todas as noites pode ser nas completas também fazer uma listinha do que que eu reconheço que eu preciso mudar a nossa primeira obra mais ardente e apaixonada foi conversão conversão se nós não pararmos nós vamos viver aquilo que Samuel viveu que Sansão viveu que João Batista viveu e que Jesus também viveu o menino crescia em graça e em conhecimento se o carisma é uma graça e tem resposta para tudo de nossa parte existe uma tarefa crescer nesta graça vocês entenderam? entenderam mesmo? então está simples agora é só viver louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo o nosso Senhor é só viver louvado seja louvado seja louvado seja louvado seja louvado seja